Um dia, no meu viver de esperanças, entre duas longas tranças, eu vi Maria do Céu. Sonhando, eu vi no sonho mais lindo, Maria do Céu sorrindo, emoldurada no véio. E quando eu mais precisava dela, soube mais tarde que ela outros amores buscou. E hoje, em desespero procuro, aquele amor que foi puro, que a vida ingrata levou. Oh, vinte, vós que também sois Maria. Na minha triste agonia, estendei o vosso vento. Oh, virgem, virgem santa dos espaços, fazei vontade aos meus braços, minha Maria do Céu. Oh, virgem, virgem, virgem. Legenda Adriana Zanotto